A mocinha namorando o cara, e o cara não acreditava no inferno, olha rapaz, ela religiosa e tudo mais, não acreditava no inferno, ela namorando, chegou pra mãe dela e disse assim, mãe, Roberto não acredita em inferno, a mãe dela disse, minha filha, faz o seguinte, case-se com ele, e quando vocês casarem, deixa comigo que eu vou mostrar a ele o que é um inferno. Boa noite!